Inicialmente, antes de darmos início, propriamente dito, já autorizado pelo nosso presidente, enquanto presente, eu vou só lembrar as próximas palestras, voltando às quintas-feiras, como sempre foi. O próximo palestrante, ainda dentro dessa ideia do setembro amarelo, será o doutor Emílson Garcia, ele é psiquiatra e psicanalista, e vai nos falar sobre depressão e psicanálise. Então, no dia 26, 26 do 9. No dia 3 do 10, estará aqui um coach, é o Miguel Braga, aparece, será, você se alimenta de quê? No dia 10 do 10, essa palestra é muito interessante, virá aqui o chefe da... na TI do Comando Militar do Leste, Major R1, João Paulo Pereira da Silva, que vai falar sobre a introdução à inteligência artificial e suas implicações na sociedade. É que o problema não é só de saber que a inteligência artificial está aí, é de que modo ela nos atinge. no dia 24 do 10, a Madelon Coni, que se encontra presente, que vai nos falar como sobreviver ao câncer de mama. Aí nós já estaremos sobre o outubro rosa. E no dia 5 do 11, o doutor Paulo César Fluctuoso será conosco falando de justiça e ectoplasmia, que é o seu último livro. Então, essas são as próximas palestras. A próxima, a próxima, repete a próxima. A próxima é Depressão e Piscalaise, Emilson Garcia. Bem, hoje nós temos Setembro Amarelo e o Cuidado com a Saúde Mental. Só a guisa de ver como, por que eu falei que é importante, não só porque foi algo que me atingiu diretamente, mas porque eu fico pensando se eu não poderia ter feito alguma coisa para evitar. A minha mãe, ela se suicidou. Então eu sei o que é a dor de 3 horas da manhã, de cedo. E aí as pessoas não têm muito jeito para te dar a notícia não. Começa quando o telefone toca 3 horas da manhã, a gente já não está, já fica achando que é alguma coisa ruim. E ela realmente. Então, essa palestra para mim tem um tom todo especial. E quem vai proferir é uma amiga minha, a Elayne Holanda, que é psicóloga. E eu vou passar a ler o currículo dela. Psicóloga, psicodramatista, formada em Saúde Mental e Infanto Juvenil. Especialista em Educação Social. Nascida e formada em São Paulo. O currículo de Niterói, desde 2000, trabalhou 23 anos na direção da obra social pertencente à rede salesiana do Brasil, em Niterói. Onde atendeu cerca de 14 mil crianças. Agora deve ter mais do que isso. E adolescentes e seus familiares, provenientes de comunidade em risco social. Fez parte do Comitê sobre o Combate à Covid na Secretaria de Direitos Humanos. Atua há 28 anos em consultório, realizando atendimento psicoterapêutico. Ministra aulas e palestras abertas para públicos variados. Foi aprimorando em psicologia no Ceara, Centro de Estudos Relativos a Abuso Sexual, no Hospital das Clínicas da Busca, em São Paulo. Atendendo vítimas de abuso sexual em família. Recebeu o título de cidadã litoraense. Foi homenageada pela Pastoral de José José Niterói, assim como pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação e Cultura. Foi homenageada ainda pela União dos Professores Públicos do Estado. Foi premiada pelo projeto Menina Mulher, Prêmio Organon, no trabalho de prevenção e gravidez na adolescência. Foi indicada ao Prêmio Sul de Niterói, na categoria Educação, pelo jornal O Globo. Homenageada pela ONU, em Organização das Nações Unidas. Indicada pelo IFEC, Personalidades Nacionais e Internacionais, que fazem a diferença do compromisso por um mundo mais justo, ético, humano e fraterno. Participou do documentário História com Alma, pela TV Real Madrid. Participou do circo de entrevistas às mulheres latino-americanas representando o Brasil na Argentina. Participou da feira da 19ª, Feira do Livro Provincial, Regional e Nacional Internacional, Provincial da Cultura e Educação da Argentina. Participou do livro Vinos Malvados, Contribuindo com o Parecer de Saúde Mental. Escritora do livro Jogo dos Sonhos. Atualmente, além do consultório, trabalho na Secretaria Executiva de Niterói, no projeto Mediara. Com os senhores, a Elayna Holanda. Boa tarde. É muito bom ver que tem pessoas que estavam aqui e voltaram a me ouvir. Mas antes de eu começar... Eu sou bagunceira, né? Vocês sabem que eu sou. Fiz a bagunça da outra vez. Mas antes de eu começar a bagunça, eu vou passar para o presidente, para ele dar uma falinha. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Porque o normal seria falar no fechamento, nos agradecimentos. Mas nós fomos driblados pelo governo quando fez esses expedientes aí administrativos. Nós tivemos que mudar a data, a hora da nossa palestra. Isso trouxe vários transtornos. E para mim, eu estou aguardando a autoridade que está vindo de Recife. Eu tenho que estar a partir de duas e meia, já está quase lá, presente. Mas eu, no almoço, tive a oportunidade de cruzar com a Elayna, com a Madeleine, com a sobrinha. Aquele é a sobrinha. Fugiu? Está aqui. E eu disse, não, não vou perder a oportunidade. Por quê? Porque foram duas experiências que eu passei de extrema relevância. A primeira delas, eu tinha uma grande amiga, terapeuta de depressão, psicóloga, terapeuta de depressão, na UFRJ. Uma guerreira celta, uma mulher que criou dois filhos sozinha, abriu o mundo de um casamento danoso, e, de repente, eu cruzo com o visual dela na foto de perfil, que parecia ser uma... Aí eu... Fulano, é você, eu não vou citar nomes para não ser antiético. Sou eu, Sérgio. Pode falar? Posso. E aí? Você notou alguma coisa? Notei. Você está... Parece que botou o gai no rosto brincando, né? Ela disse, olha, se eu te contar o que eu passei, você não vai acreditar. Conte. Ela entrou numa depressão, ela se diagnosticou com uma alta depressão, deitada numa cama, eu tenho que me levantar, sabia até os remédios que ela tinha que tomar, quimicamente, para ajudar os neurônios. Mas eu não conseguia. Passei sete dias numa cama, nem para fazer necessidades, eu me levantava. Deu um mau trabalho a minha irmã e a minha mãe. E como é que você saiu dessa? A minha irmã, o Arapuca, trouxeram o meu auxiliar, um outro auxiliar, e começaram a conversar, e disseram, olha, eu sei que eu estou depressiva, não me vendo com aquela conversa que eu conheço. Seguraram ela e aplicaram na marra, uma injeção, ela começou a se recuperar e saiu quimicamente do processo depressivo. A partir daí, eu tive outra visão dessa doença mental. Ou seja, é uma coisa que foge, foge ao controle de quem a tem. Porque, em se tratando dessa pessoa, terapeuta depressivo, de depressões, em todas as faixas de tal, e ela era exitosa. E ela passou por isso. Então, por mais que a gente acredite, sempre tem aquele senãozinho lá no fundo, ah, isso aí é corpo mole, está fazendo lesões de conforto. Ah, não. É uma doença. E nós temos que ter consciência disso. Primeiro caso. O que está associado direta e indiretamente a um suicídio? Eu era capitão, servia em Praia Grande, São Paulo. E tínhamos um comandante, excelente comandante, mas estava no sétimo relacionamento, sétimo casamento. Psicótico, tomava taja preta direto, mas não comprometia a liderança dele no comando. Mas a gente sabia, quando ele vinha para as reuniões, todo dia, 15 para as 7 da manhã, pelo olhar que ele estava sob efeito de um senhor taja preta. Não ria, de poucas palavras, introvertido. Muito bem. Um sábado à tarde, eu morava dentro do forte, cheguei um soldado e falava, capitão, o coronel mandou avisar o senhor que a brigada acionou o plano de chamada. Eu estou fazendo esse entorno todo para ser bem contundente no que eu quero passar para o senhor. Eu falei, pô, comandante, marque um plano de chamada e não consulta o seu auxiliar de operações. Fiquei até bem, botei a farda e fui correndo para o gabinete. Não foi ele. Foi abrigado o órgão que enquadra várias organizações militares, que resolveu fazer um teste de operacionalidade, acionar o plano de chamada, onde as unidades convocam os seus militares para estarem presentes como se fosse uma necessidade real, qualquer que seja ela. Aí eu já fiquei mais tranquilo e quis o bom Deus que o oficial de dia, que era um oficial vibrante, tinha treinado o plano de defesa do quartel, tínhamos duas baterias, são em torno de 200 homens, confraternizando dentro do quartel, fazendo brincadeira até o final do ano, Então, o nosso plano de chamada, nós ganhamos dentro da brigada de todas as outras, porque o índice de comparecimento foi 80%. Ganhamos de lavada. E o coronel, estranhamente, estava contando piada, brincando, ou Alen Castro, que era o coronel que veio da brigada, representando o comandante da brigada. Alen Castro, eu sou de informações, rapaz, sou de inteligência, a gente já sabia, vocês não trabalharam direito, só ele e Sérgio. Ele disse, não é o meu comandante. Passou o tempo inteiro brincando, fazendo piada, e ele era o coronel N. O Pimentel da Silveira, na Revolução, foi, na Albam, organização, bandeirante, ele era o chefe de todos os informantes de direito. Então, ele tinha uma gama de informações imensa sobre o lado de inteligência da Revolução. Muito bem. aí, esse exercício começou mais ou menos três horas da tarde, terminou duas e meia da manhã. A nossa unidade ganhou em tudo. E ele saiu do evento rindo, morava sozinho numa casa, todo final de semana ele subia para São Paulo. Quando foi de manhã, agente 15 para as 7 no gabinete, chegou o sargento, o motorista dele, e falou para o subcomandante, Major Grissé, o coronel está morto na salinha de estar. Sala de televisão. O subcomandante virou para mim e falou, Sérgio, vai lá. E eu entrei na casa e a gente assiste muito filme policial e a gente, o cérebro da gente é uma máquina potente, a gente guarda todas aquelas. De imediato, eu já olhei todas as janelas, porta, não tinha nada roubado. O sargento entrou pela porta de serviço, quando ele saiu ele fechou, eu entrei abrindo e estava o coronel deitado, barba feita, cabelo penteado, uma arma na mão direita caída do lado do corpo. E você via um furo na jaqueta camuflada. O comandante da brigada, general Abdias, já falecido, ligou para mim e disse, Sérgio, não deixa nem a polícia do exército, nem a polícia civil entrarem na casa independente. As duas entram juntas. Eu disse, ensinou. No momento eu não tinha entendido aquilo, mas depois entendi a ordem sapiente que ele deu. Fiquei na varanda da casa, era uma casa grande, toda varandada no entorno, conversando com a polícia civil, chegou primeiro, com o delegado que vinha chefinho da equipe. e perguntei a ele. Ele disse, como é que está lá? Eu disse, olha, ele está deitado, tem um furo na camiseta e aparentemente ele ficou assistindo televisão, estava frio, tem um cobertor, tinha sinal de luta? Eu disse, não, não tinha sinal de luta. Ele falou, olha, não existe crime perfeito. O crime perfeito é aquele que você mata sem testemunha e joga o cadáver no primeiro local que não tenha nenhuma testemunha. Esse é o crime perfeito que não deixa vestígio. Muito bem. Aí chegou a PR e as duas equipes entraram na casa no local do crime, onde estava o coronel. Aí um dos agentes da polícia civil botou a cabeça na janela e falou, fulano, eu não lembro o nome dele, quatro tiros, homicídio. Quando viraram o corpo, só aparecia um tiro, mas na realidade eram quatro, porque ele colocou o revólver e apoiou deitado e deu quatro tiros. O último tiro, ele falciou a mão, foi o tiro fulminante, que após aquele tiro não havia condição de ele fazer nada. Então, foi esse o resultado da autópsia. Os quatro tiros foram os mortais, sendo que um mortal fulminante. E aí surgiu um monte de boato. foi o queima de arquivo, foi um compor dos oficiais, então foi um agente externo que entrou na Fortaleza e executou o coronel, ele já tinha muita informação. Eu, como S3, sabia que nada daquilo era real. Por quê? quando ele deu os tiros, foram quatro, a guarda, ele tinha mania persecutória, a guarda estava trocando a sentinela de dois postos de sentinela que tinha, que ele mandou colocar, fazendo frente aos acessos à casa dele. na subida da praia, que era uma praia de frente para a Bahia de Santos, tinha uma escadaria. Então, vejam bem, se tem uma equipe de comando, de força especial, com a missão de eliminar o coronel, quando eles vissem a guarda, jamais eles iriam executar com a guarda sendo trocada. Não é lógico isso? Evidente. E outra coisa, o ambiente no quarto, é um ambiente maravilhoso, jamais se falava em política, é muito menos em revolução. Eu tinha certeza disso, mas, no inquérito, veio o psiquiatra dele. E aí, eu não perdi a oportunidade, e esse é o grande motivo do meu aparte aqui. Eu fui ouvido, e, numa oportunidade X, eu cheguei para o psiquiatra e perguntei, doutor, essa balela aí, esse folclore que comprou, isso tudo é, com essa, da carochinha. Mas, tem uma coisa, que, para mim, não encaixa. Aí, contei, o coronel era introvertido, tacituro, de riso difícil, e eu nunca vi o coronel tão alegre, tão expansivo, como no evento. Se despediu da gente, brincando, me abraçando, Sérgio, 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 parabéns, tá? Aí, eu disse, não, para mim, isso não tem lógica. Aí, ele virou e falou assim, olha, Sérgio, mas, seu nome, Sérgio, você é capitão, capitão. Sérgio, por favor, Sérgio, o coronel era um suicida impotencial. Eu era o psiquiatra dele, e ele tinha tendências suicidas. se você tiver um amigo sorombático, taciturno, sofrente, aquelas pessoas que sempre e de repente mudar de comportamento, fiquem atentos, porque acabou o conflito. Eu, ao fim, por que conflito? Ele decidiu que vai por fim a vida. Aí, eu perguntei, mas, doutor, fique atento como? Eles não executam com plateia, que é premeditado e sozinhos. Então, ele disse, eu não tenho dúvida nenhuma que assim foi. Depois disso, sim, a autópsia foi aquela que eu já comentei. Foram quatro tiros no coração. O quarto, que ele fraquejou a mão, foi o fulminante. Ele revolve aí, não era pistola, não. Tinha que puxar o gatilho. Mas ele tinha uma compreensão física excepcional. Chegava na frente de tenente no teste de aptidão física da unidade. Muito bem. E aí, eu fiquei atento e presenciei mais dois suicídios dentro do EB. Filho de um coronel, que eu não vou citar o nome, para não ser antiético. Cadete da Amã. Estava conversando com a cunhada, ele também era de pouca conversa. Falando da academia, que ia escolher a infantaria, o pai comandava um batalhão de infantaria aqui no Rio. E papapá, papapá, foi para o quarto, pegou a pistola do pai, e aí, se mantou. E o outro, um general, que estava no Haiti, num cocktail, num hotel, também introvertido, participou do cocktail normalmente, foi para o quarto e se mantou. então, fica essa experiência. Não sei como a doutora Elayne trabalha isso, mas quando o conflito desaparece, qual é o conflito? Vou me matar ou não vou me matar? Acaba aquela indecisão, aquela sofrência e eles ficam felizes, porque tomaram a decisão. Então, isso é extremamente relevante. então, se nós tivermos um amigo, mesmo que não seja nenhum suicida, mas de repente, mudou, dá água a saloba por vinho em termos de expansividade, de apento. Eles não fazem, não executam um platéia. É premeditado e sozinhos. Alguns deixam algum documento, outros não. Então, essa é a parte que eu peço não desculpa mais pela maneira talvez inoportuna ou oportuna de passar essa experiência de vida que para mim foi muito, muito, muito importante. E eu já tive oportunidades em que companheiros estavam em uma situação semelhante. Eu cheguei para a esposa e falei, vem cá, fulaninho melhorou. Não, ele está assim desde fulano. Aí eu disse, vem cá, ele toma taja preta. Não, ele tem um acompanhamento psiquiátrico e discretamente passei essa experiência para ela. Depois, ela me ligou e disse, Sérgio, aquela conversa que nós tivemos no churrasco foi de grandissíssima valia, porque um mês depois, ela me ligou. ele estava numa euforia tremenda e eu descobri que ele tinha tirado a pistola dele onde ele guardava por causa dos meninos e estava num local de fácil acesso. Subi com a pistola. Depois, ele chegou para mim e disse, minha pistola, não sei, você guarda lá, você me guardando. Então, indiretamente, sem sombra de dúvida, pelo menos naquela tentativa que talvez ele estivesse decidido, nós ajudamos a salvar. Muito bom. Muito bom. Eu peço desculpas por essa maneira de paraquedas, mas eu não poderia perder essa oportunidade. Desculpa. Quando mudou para terça-feira. E eu, um detalhe, eu estava no evento em Niterói. quem mora em Niterói, eu fui debaixo com uma chuva torrencial e o evento atrasou mais de uma hora e era com almoço. Então, eu não ia chegar aqui antes de três horas. Eu cancelei a formatura, o almoço, e já ia cancelar por causa da doutora. Mas eu queria estar aqui umas duas horas para dar esse depoimento. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agradeço pela excelência da sua palestra. Obrigada. O senhor vai se retirando? Vou. Então, o senhor leva este remédio, que é um risotrio. Isso. É risotrio na expressão alta, a palavra dele. É pra rir. É. Fala já. Embole, embole ou machiga. 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 Obrigada. Pode ser doido uma vez só? Não. 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 Então, vamos nós, né? Eu e a minha bagunça. Todo mundo escreveu numa mãozinha. Quem não escreveu, a mandinha vai passar. Vamos lá, gente. Falar de prevenção ao suicídio é um desafio. É um tabu. As pessoas fogem. E eu fico muito feliz, né? De vocês estarem aqui num dia chuvoso, numa troca de dia, né? Isso pra mim é de fundamental importância. Ter vocês aqui. Isso significa que eu não estou só. Que eu tenho vocês, né? Eu vou fazer uma dinâmica porque eu sou bagunceira. Falar de suicídio, eu penso que tem que ser com leveza. Tem que ser lúdico, tem que ser didático, porque nós estamos aqui pra servir ao próximo. E como o doutor Sérgio falou, nós podemos salvar vidas. Basta a gente ter um olhar atento. Então, nós vamos ser lúdicos. Vocês viram que vocês receberam o lacinho. Esse lacinho foi feito com os jovens da favela. Eu sentei lá no meio do campo com vários adolescentes e nós construímos os lacinhos. Enquanto isso, eu falava sobre prevenção, sobre mutilação, que eles se cortam muito, sobre eles coisas que podem levar à depressão e ao suicídio. Enquanto eles faziam um lacinho, ludicamente, sentada no chão, com eles na terra, que é o melhor lugar, eu fazia os lacinhos que vocês receberam. Qual é a bagunça que eu vou fazer? É um aquecimento, mas que tem a ver com o que a gente vai falar. Parece bobo, mas não é. Toda vez que eu disser sim, vocês vão dizer não, ok? Vão dizer não alto. Sim. Não. Sim. Não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Toda vez que eu disser João, vocês vão dizer José. João, João, João. José, José, José. João, João, João. José, José, José. Sim, João, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, não, sim. Não, não, sim. João, sim, não. João, não, não. Não, não, não. Enrolado, né? Toda vez que eu disser pão, vocês vão dizer café. Pão. Café. Pom, pão. Fé, café. Pão, João, sim. Pão, pão, pão. Café, é. Café, o café. Não, 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 não. Sim, João, café. Não, João, café. Não, 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 não. É difícil? Vocês acharam difícil? Sim, sim, sim João, João, João Café, café, café Café, João, sim E empolou tudo Quando a gente, voltando para cá O que isso tem a ver com o suicídio? Essa mulher está doida Não Porque às vezes A pessoa está te sinalizando E você não está tendo escuta Aí ela está falando sim, você está entendendo não Ela está falando João, você está entendendo José Por que? A gente não foca A gente não escuta A gente fala junto Daqui a dois segundos o outro pode morrer E eu não olhei, foquei, parei Pode estar um tumulto o que estiver Ela já viu que a gente trabalha em um ambiente muito tumultuado Eu paro, agora estou falando com você Espera aí, vou dar atenção Então a gente tem que ter a escuta Vamos lá para o nosso setembro amarelo Primeiro eu quero dizer para vocês Por que eu levantei essa bandeira Também, né? Entre tantas outras que eu trabalho Social Por que essa? Quando eu era adolescente Me intrigou Alguns casos Eu não entendia muito bem Porque eu era uma menina Um colega de turma No colégio Acho que eu estava na quinta série Sexta série Deu um tiro na cabeça E aquilo foi muito ruim No ambiente escolar Na minha juventude A gente não entendia muito bem Eu cresci pensando nisso Depois, eu já estava na universidade O meu tio se enforcou Aí eu falei Mas que coisa é essa? Eu nem sabia que Por que? Eu ainda estava no início da universidade E depois um colega de trabalho Se matou Trabalhava comigo do meu lado Mas até aí Fui levando Fui tentando entender Porque eu ainda era acadêmica Início de faculdade E trabalhei E vim morar em Niterói E fazer um trabalho com a juventude Esse me paralisou Aí tinha um menino Num projeto Morava numa área de risco Extremamente competente Inteligente Chegou o momento De ele ir para o Jovem Aprendiz Ele foi com excelência Era um excelente capoeirista E aí ele foi para o Jovem Aprendiz Um dia ele chegou Para me visitar E olhou para mim E falou assim Oi, tia Parou na porta da minha sala Eu não era psicóloga dela Eu dirigia o projeto Dirigia as oficinas Ele olhou para mim E falou assim Oi, tia Eu vim aqui visitar Estou com saudade Aí ele ficou parado Olhando para mim E olhava E olhava Eu falei Meu filho, você quer dizer alguma coisa? Não Eu vim só visitar Parou Olhou Focou E continuou parada Você não quer Você quer conversar? Quer entrar? Quer tomar café? Não Trabalhava no Banco do Brasil De jovem aprendiz Três horas da manhã Meu celular tocou Ele se matou Ele se enforcou Com a corda da capoeira E aquilo Assim A gente Se sente muito culpado Como ele estava comigo À tarde E de madrugada Ele se mata O que é isso? Que mistério é esse? E isso foi em 2000 2002 Eu tinha dois anos de Niterói Três anos E aí eu comecei a estudar Sobre a questão do suicídio Ver quais eram os locais Quando que começava O que que era isso Onde eu podia ajudar E aí eu depois conto um pouquinho mais pra vocês Mas eu queria fazer uma pergunta Alguém sabe me dizer O porquê do Setembro Amarelo? Qual é a história? Tenho curiosidade de saber o seu Então vamos Alguém sabe? Quem souber vai ganhar um risotril Ninguém sabe? Então vamos lá Pode passar Presta atenção Em 1994 Um adolescente tirou a própria vida Numa cidade do interior dos Estados Unidos O nome dele era Mike E ele tinha um carro amarelo Pelo qual era muito apaixonado Ninguém sabe por que ele tirou sua vida Mas o homenagearam usando fitas e roupas Da mesma cor do seu Mustang Amarelo Além disso 500 cartões com fita amarela Contendo as palavras dos pais do Mike Foram empréstimos e destruídos A mensagem era Por favor Não faça isso Por favor Converse com alguém E peça ajuda A intenção era que o cartão Fosse repassado de pessoa para pessoa Para disparar a ideia A família começou a receber notícias De pessoas que tinham deixado de tirar Da sua vida E procurado ajuda Desde que adianta O efeito dominó positivo Aqui no Brasil Esse movimento ganhou força Com o apoio do CVV Desde então O CT Pro Amarelo Tem sido fundamental Para encorajar pessoas A buscar ajuda Você deve estar só Esse foi o maior motivo Para que virasse mundial Hoje é mundial o Setembro Amarelo Setembro Amarelo E o cuidado com a saúde mental A saúde mental É uma coisa de fundamental Importância Gente Tem que estar funcional A gente tem que se policiar Porque todos nós Em algum momento Tivemos um processo depressivo Ou às vezes a gente fica sensível Então é uma coisa Que a gente tem que cuidar Todos os dias Regar todos os dias Eu estava aqui conversando E falando para ele Qual é a minha técnica Todas as noites Eu leio poesia Porque a vida da gente É tão 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 Você tem que desafogar Uma coisa E eu entro na poesia Eu vou embora E não Não no celular Não Não livro mesmo Pegar o livro Ler Isso é a minha fuga Então Todos nós devemos ter Alguma coisa Mas vamos seguir O que é O que é O que é O setembro amarelo É uma campanha De conscientização Sobre a prevenção Do suicídio Com o objetivo Direto de Alertar a população A respeito da realidade Do suicídio No Brasil E no mundo E suas formas De prevenção Ocorre no mês de setembro Desde 2015 Por meio de Identificação De locais públicos E particulares Com a cor amarela E ampla Divulgação De informação Demorou Para ter Sensibilização Ele está dizendo De casos antigos Isso sempre aconteceu O suicídio Por que Que demorou Tanto Hoje eu vou trazer Para vocês Mais reflexões Por que Essa demora Né É 2015 Ontem Né gente Pode passar A primeira É A primeira Medida preventiva É a educação É preciso Deixar De ter medo De falar Sobre o assunto Derrubar Tabus E Compartilhar Informações Ligadas ao tema CBV 2013 Juntos somos mais fortes Né O que que acontece É Quando eu falo Ainda é um tabu É um grande tabu As pessoas Não falam Que elas estão Com essa dor Elas não Não sentam Elas sentam Para falar 999 coisas Sobre família Sobre escola Sobre amigos Sobre namorados Sobre qualquer coisa Mas elas não falam Da dor É preciso Falar É preciso É Estar junto É preciso Fortalecer O colega Dar atenção Ao colega Porque podemos Salvar vidas Todos Os dias Todos os dias Nós somos capazes De salvar Uma vida Pode ter Certeza Como que é A classificação Do comportamento Suicídio Suicida Três categorias Ideação Suicida Que é Você fica pensando Naquilo Pensando Pensando Faço Não faço Vou Não vou É Tentativa De suicídio É quando Você tenta Você corta Você se mutila Você toma medicamento Você faz Milhões de coisas E suicídio Consumado Quando a pessoa Consegue Ela morre E eu acho que O mais difícil Tenho certeza disso Porque atendo Pacientes que tentaram O suicídio É quando Não morrem Porque ele vai Estar sendo julgado Avaliado Monitorado O tempo Todo Pode passar O simbolismo Da cor Amarela O amarelo É a cor Associada Ao setembro Amarelo Simbolizado Esperança Vida E possibilidades De um futuro Mais luminoso A escolha A escolha Da cor Amarela Destaca A importância De tornar Visíveis As questões Relacionadas A saúde Mental Vestir Ou exibir A cor Amarela Durante setembro É uma maneira De mostrar Solidariedade Às pessoas Que enfrentam Desafios Emocionais O amarelo Se tornou Um símbolo Global Unindo Pessoas Em todo O mundo Na luta Contra O estigma E na promoção De saúde mental Aí eu fico Mais doida ainda Por quê? Só se fala De amarelo No amarelo Nós temos que falar Do amarelo Todo dia Quem me conhece E é Passa a ser Meus amigos Íntimos Eu tenho Sempre um girassol Todo sábado Eu compro Um girassol Girassol Para mim É meu Amigo Inseparável Por quê? Toda segunda-feira Eu coloco um girassol No meu consultório Todo sábado Eu coloco um girassol No meu Na minha casa Se eu não tiver um girassol Eu fico mal Eu tenho que ter um girassol E todas as mensagens Que eu mando Sempre vai um girassol Né? Para as pessoas Porque é o simbolismo De alegria Né? É Vamos tirar Que é uma coisa ruim Colocar no lugar Uma coisa bacana Né? A substituição Isso são curiosidades Né? A cada 40 segundos Segundos Uma pessoa morre Por suicídio no mundo Totalizando mais de 700 mil mortes Por ano Então daqui a pouco Está morrendo alguém A gente está aqui conversando E tem gente morrendo Para cada suicídio Há várias tentativas Não fatais Que foi o que eu falei Para vocês Tendo suicídio É entubado Fica mal E não morre O Brasil registra Uma média De 32 suicídios Por dia Segundo o Ministério Da Saúde Jovens Jovens Entre 15 e 29 anos São especialmente vulneráveis É um índice maior Hoje eu tenho um consultório Eu sou psicóloga Especialista em saúde mental Infanto de menino Eu tenho sete pacientes Que tentaram suicídio De 14 16 17 E 19 Classe média alta Filho de médico Filho de desembargadores Filho de juízes É Eu atendi 14 mil jovens Na favela Isso computado Tá gente Desde que eu entrei no projeto Eu tenho um arquivo Em que eu atendi Esses jovens Ou morreu Se matou Vejam bem Classe baixa No meu consultório É classe alta Toda essa galera Já tentou suicídio E aí você pensa E avalia No meu caso É o ter E não O ser O quanto A comunidade Menos favorecida Eles estão preparados A dor E o quanto Meu filho E outros jovens Não estão preparados Para a dor Estão dentro de uma redoma Aí esses dias Eu estava conversando Com a mãe E ela me disse o seguinte Elaine Eu dei um celular De 15 mil Para ela Qual o motivo Que ela tem De se matar Eu falei Meu Deus Todos os motivos Inclusive esse É o ter É o ter E não E assim Eu já fiz coisas Muito doidas Sabe gente Tipo assim Eu estar com meu filho No sábado à noite Chega várias mensagens Para mim Eu estava contando Para as meninas Isso foi recente De uma adolescente Que eu atendo Que a mãe é médica O pai é músico O famoso E ela me mandando Vários áudios Assim muito agoniada E eu Com quem você está Eu estou só Ela já tinha tentado Suicídio uma vez Já era a segunda vez É Ela tem um possível Diagnóstico de borderline Que é uma Estrúma de personalidade Mais comprometida E aí Eu falei Para o meu filho Filho Eu tenho que ir Ele falou Mãe É quase meia noite Eu falei Eu tenho que ir Eu larguei meu filho Fui Quando chegou No prédio Eu moro Numa cobertura Ela estava só Eu deixei meu documento Aí o cara falou Você não pode entrar Eu falei Posso Chama a polícia Eu falei Chama Quem você quiser Mas eu vou entrar Deixei meu OCR Com ele Entrei Quando eu entrei Ela estava lá Jogada Na cama Aí já vêm os sinais A cama dela O banner Era a noiva cadáver A lateral da cama dela Era aquelas coisas Que tem em funeral De flores Artificiais Atrás da porta dela Estava escrito assim Um mês que eu tentei suicídio Quando eu olhei Para a janela dela A grade era Cordinha Cordinha Para gato não pular Era só ela cortar E se julgar E aí eu cheguei E aí que liga Papai Liga para a mãe Ninguém me atende Ela ficou entubada Ela tomou Uma caixa de miosã A mãe Médica Livre acesso A remédica E aí A gente vai Vivendo Isso Que é muito preocupante Graças a Deus Ela não morreu Ela está em atendimento Comigo E a gente Passa uma luta diária A gente que é profissional Dessa área E teve vários Outros Exemplos Que eu poderia dar para vocês De tentativa de suicídio As meninas Se mutilam Muito Os meninos também Mas as meninas Muito mais Onde Os relatos dela A dor Que eu não consigo falar Se cortando Alivia Ela fica aliviada Então ela expressa a dor ali A pandemia De covid-19 Agravou problemas De saúde mental Aumentando casos De ansiedade Depressão Em diversas faixas etárias Os homens Estão morrendo Porque não conseguem Falar Olha que coisa interessante Primeiro A pandemia Nós já esperávamos Que o índice Ia aumentar Aumentou absurdamente Principalmente Com os adolescentes E os idosos As tentativas De suicídio E os homens Normalmente As mulheres São mais falantes Os homens Falam menos Então Por essa dificuldade De falar É mais comum Os homens Se matarem Isso é É relevante Também O que pode levar Ao suicídio Quando uma pessoa Pensa em suicídio Ela quer matar A dor Mas nunca A vida Ela quer se livrar Daquilo Daquilo Que ela não consegue Colocar para fora Normalmente A pessoa Tem necessidade De aliviar As pressões Externa Com cobranças sociais Culpa Remorso Depressão Ansiedade Medo Fracasso Humilhação E etc Entre outros O comportamento Suicida Tem sido Frequentemente Associado A quadros De transtornos Psiquiátricos Como depressão E esquizofrenia Ou Abuso de álcool E outras drogas Eu também Peguei casos De jovens Que são abusadas Sexualmente E não conseguem Falar Então Para se libertar Do abuso Sexual Ela Prefere morrer Então Quando eu trabalhei Em São Paulo Com abuso sexual De família Isso era muito comum Tentou suicídio Você vai Pesquisar Está acontecendo Abuso sexual Dentro de casa Ninguém está vendo Ou está fingindo Que não vê Tem muito isso também Mitos Vezes verdades Sobre comportamento Suicida Vamos lá Verdadeiro Ou falso As pessoas As pessoas Que falam Em suicídio Não comecem Não cometem suicídio É verdadeiro Ou falso Gente Falso Completamente Falso Se ela Está dando Sinal A gente Tem que ficar Atento Pode passar Quando uma pessoa Pensa em se suicidar Terá esse risco Para o resto Para o resto Da vida Sim Ou não Claro que ela terá É por isso Que ela tem que ter O profissional Para a vida eterna Na verdade Todos nós Teríamos que ter Um psicólogo Inclusive eu Eu amo A psicologia Eu acho que todo mundo Tem que ter Então Tem que ter Quando a pessoa Já tentou suicídio Ou teve um processo depressivo Tem que ter Para a vida eterna Tem que ter alguém Que você possa Dividir Falar Se direcionar Se uma pessoa Parece estar Feliz Após um período De depressão O risco Do suicídio Diminui É o que ele Falou Aumenta Quando a pessoa Muda muito De comportamento A gente tem que Ficar Atento Se você acha Que alguém Está em risco De suicídio É melhor Não mencionar No assunto Para evitar A possibilidade De agravar A situação O que vocês acham? Não, tem que conversar Vocês acham Que tem que conversar Ou não conversar? De um jeitinho Né? Vamos falar De um jeitinho Que a gente Possa Não ser Muito agressivo Na fala Porque às vezes A gente perde a linha A gente cansa Né? Porque a gente Já falou Já disse E tentar Fazer com que Aquela pessoa Entenda Que ela precisa De ajuda Porque as pessoas Têm muito medo De psiquiatra E de psicólogo Não precisa ter medo Às vezes é necessário Tomar um remedinho Né? Às vezes é necessário Mas também tem gente Que abusa Você não pode pegar Qualquer problema Também se dupar Né? Não é isso Por isso que O psicólogo E o psiquiatra Eles têm Que tá casado Né? Tem um psiquiatra Que eu atendo Com ele Que foi muito difícil Arrumar uma parceria De psiquiatra Legal Que eu gosto Porque eu sou exigente Eu ligo Eu encho o saco Tipo assim Se eu vejo Que o paciente Tá em risco Olha, doutor Vamos trabalhar junto Vamos sentar Vamos fazer estudo de casa Vamos na escola Eu esgoto as possibilidades Porque tem que ser assim Pra salvar a vida Você tem que esgotar E aí esse psiquiatra É um cara show de bola Pra mim Ele é o melhor Que eu já trabalhei Em 30 anos de formada Pra mim Ele é o melhor E a gente atende A maioria dos pacientes Juntos, né? E aí eu brinco Com a mulher dele, né? Eu falei assim Olha Infelizmente Eu falo mais Com o teu marido Do que você Porque o tempo todo Eu solicitando ele E ele fez uma coisa Muito legal Pra chegar na juventude Ele fez cinema Ele é psiquiatra E ele também fez cinema Então ele estuda muito rock E ele é mais velho do que eu Mas ele sim Aí ele consegue Falar uma linguagem Onde ele consegue Fazer com que o jovem Toma o medicamento Que vá o psiquiatra Vocês sabem a forma Que eu uso Para seduzir o adolescente? O adolescente é o danado, né? Ele escorrega É, ele escorrega Se quer ajudar Ele escorrega Ele foge Ele não tem problema Ele é super homem Mulher maravilha E aí eu tenho Toda vigésima sessão De atendimento Eu levo aqueles Gratidão Parabéns Da Cacau Show Pra eles E todas 50 sessões Eles ganham o girassol Aí eles ficam Naquela aposta Eu não vou faltar na sessão Porque eu vou ganhar o girassol Olha que simbolismo É uma coisa boba Mas que pra eles Tem um significado Muito bacana Tipo A minha terapeuta Leva o girassol E me dá de presente Então eu gosto disso É, sentimentos, né? Tristeza Pensamentos Eu prefiro estar morto Essas são as frases, tá? Dito Solidão Eu não posso fazer nada Desamparo Eu não aguento mais viver Desesperança Eu sou um perdedor E um peso pros outros Autodesvalorização Os outros vão ser mais felizes sem mim Essas são as palavras frequentes De pessoas que tentaram suicídio Ou que pensam em suicídio Ou que estão no processo depressivo E é essa fala que a gente tem que ir apagando aos poucos Na segunda-feira Eu festejei lá no consultório Porque eu peguei uma paciente Que já tinha tentado suicídio Aos 14 anos Um suicídio muito sério Os pais muito legais Quando a família é legal É muito bom trabalhar E ela entrou Ela chegou pra mim com oito medicamentos Ela está com um medicamento Um medicamento Mas é paciente disciplinada, sabe? Ela faz tudo pra melhorar Pra ficar bem E a gente festeja muito cada medicamento Que não precisa tomar mais, né? Pode passar Atendimento profissional Psicologia e psiquiatria Não adianta Tem que estar alinhado Tem que falar a mesma língua Tem que ter harmonia Entre o psiquiatra e o psicólogo Tem que ter empatia O paciente tem que ter empatia Com o psicólogo e com o psiquiatra Não adianta o paciente ir obrigado Tudo que é obrigado é muito ruim, né? A maioria das pessoas que cometem suicídio Nunca chega a consultar um profissional a saúde mental Sabemos que quase 100% dessas pessoas Sofriam de alguma doença mental Muitas vezes sem diagnóstico Ou tratamento adequado Estima-se que entre 50% e 60% Daqueles que tiram a própria vida Nunca buscaram atendimento especializado Ao longo da sua existência Quantas pessoas conhecemos Que tem problema psíquico E nunca foi ao médico Muitas Todos os dias As pessoas não pedem socorro As pessoas acham que vai ao médico maluco Não é maluco, gente Isso não é real E mesmo que fosse maluco A gente tem que respeitar a maluquice Tem que ser um respeito E assim Hoje o que mais me choca Das minhas pacientes adolescentes É os pais que desistem É a família que desiste É a escola que desiste E aí a pessoa desiste É muito duro Quando você ouve uma mãe dizer assim Pelo amor de Deus Interna Eu pago um bom hospital psiquiatra Não existe um bom hospital psiquiatra É trauma pro resto da vida É E isso me choca Muito Porque a gente não pode desistir do outro A gente não pode desistir da vida Né E a gente também Entende a dor Da família Porque você se torna Muito impotente Por isso que eu procuro Sempre trabalhar com uma equipe É E eu dou desmato mesmo Nas famílias Tipo assim Olha só Se você não fizer terapia Você não vai dar conta Problemas de depressão É pesado Você tem que fazer terapia Pra você aprender A lidar Com Com essa questão Do seu filho Ou Administrar melhor Faça terapia Vá ao terapeuta Pai Vá Mãe Vá E é impressionante Atualmente Estou dizendo Hoje A estatística de hoje Pai e mãe Quem vai ao psicólogo A mãe Não O meu consultório Tem ido os pais Infelizmente Né Que deveria ir os dois Na verdade Na mesma proporção Né Nenhum Nem outro Teria que ser os dois Aí você fala assim Você precisa fazer terapia Faz terapia Pai Você precisa fazer terapia Mãe Você precisa fazer terapia Quem está fazendo mais O pai Né É Porque nós Mulheres A gente fica fragilizado Né E aí eu penso Que até pela Corresponsabilidade De ter carregado O bebê na barriga E não ter dado certo Né Isso Mito Né Deu certo sim A vida dá certo Nascer dá certo Mas a gente Tem que trabalhar A culpa dessa mãe De achar que não está fazendo O certo Né Porque as pessoas julgam muito Essas mães Esses pais Não é fácil Viver com depressivo A gente sabe disso Tirar o depressivo De um processo depressivo É Ó Né Então É importante Todo mundo Fazer terapia A família toda De preferência Né É Fontes de apoio Família Fundamental Importância Eu falo para as famílias Vocês são muito importantes Para mim Sem vocês O meu trabalho Não funciona Porque eu estou Uma hora por semana Vocês estão diariamente Profissionais da saúde Amigos Às vezes o amigo Salva várias vezes Né Colegas Capse Centro de apoio Psicossocial E o clérido Né É importante Também Uma religião Quem tem Né Sempre a religião Ajuda muito Se for um bom líder Né Religioso Fontes de apoio Serviço De saúde Capes Unidades básicas De saúde Emergência SAMU UPA Pronto-socorro E hospitais CVV 141 Que é do governo Você não está Só Porque a gente Se exclui Mas a gente tem que Procurar alguém Que possa nos ajudar E Sempre Apadrinhar Aquele colega Que é mais sensível Às vezes a gente tem um colega Que é tão sensível Né Vamos ter uma escuta Para ele Vamos tentar Conversar com ele Vamos Né Tentar nos doar Às vezes a gente está num momento difícil também Mas cinco minutinhos que você dá Pode salvar uma vida O ano passado eu atendi Uma mãe, né Eu não sou psicóloga dela Ela é uma mãe da comunidade E ela chegou lá com outra demanda Com outras questões, né E ela olhou pra mim Aquilo ficou Os olhinhos dela Toda vez que eu falo dela Eu lembro dela, né Ela olhou pra mim É Ela estava muito Mal, assim Psiquicamente Ela Tinha sido internada Num hospital psiquiado Por várias questões Que ela estava passando Na comunidade Aí ela virou pra mim E falou assim Sabe por que eu não me matei? Aí eu falei assim Por que você não se matou? Por causa dos seus filhos Tem filhos, né? Quando a gente tem filho A gente pensa duas vezes Aí ela falou Não, não Eu me alimento Das palavras da senhora Qualquer palavra Que saia da sua boca É um alimento pra mim E quando eu pensei Em chegar ao fim Foi a senhora Que me veio na cabeça Olha a cópia A responsabilidade Que a gente tem Na vida do outro Por isso que a gente Tem que ter um olhar Cuidadoso com o outro E não me importa Se vai ser O cargo maior Ou o cargo menor Ou a pessoa da comunidade Ou o papa Eu trato todos No mesmo nível Todos merecem respeito Todos merecem a vida Todos merecem viver Pode passar Toda sabedoria Deveria resultar Na pura capacidade De amar e cuidar De alguém Então a gente Tem que amar Na outra palestra Me perguntaram Como é que você Está sempre de bem Com a vida Você está sempre Porque você trabalha Com coisas pesadas Trabalhar no projeto Mediar Na prefeitura Na secretaria executiva Não é fácil Você mediar conflito Trabalhar No consultório Não é fácil Trabalhar com a vida Do outro Não é fácil Mas você tem que Amar O que me move Eu, Elaine É o amor Eu sou uma Eterna apaixonada É amar É amar É se entregar Quando você está Com aquela pessoa É você se entregar Você se doar Você fazer por amor Né? E é isso Um pouquinho Que eu trouxe Para vocês Agora podem perguntar Se quiserem Né? Fiquem à vontade Ninguém quer perguntar? Não Deixa eu digerir Deixa eu digerir Né? É Eu tentei trazer Gente Falar de suicídio É um negócio difícil Não é difícil não É difícil Eu tentei trazer Com uma leveza É Amandinha Pegue a arvorezinha E vocês Contribuíram muito Porque vocês Já começaram Se aquecendo Ali com Com as mãozinhas Falando palavras Né? Com aquelas mãozinhas Que vocês vão ver O que se transformou Porque eu tento Ser lúdica Para falar de temas Difíceis Porque não adianta Eu vim aqui Eu pensei muito Quando eu fui Colocar isso aqui Porque tem coisas Muito pesadas Tem imagem Eu tenho várias imagens No meu celular De meninas que se cortaram Não é esse o objetivo Né? Vocês É Colocaram aqui Várias coisas Né? Que foram feitas A pergunta Né? Se é possível Qual foi a pergunta? É possível recomeçar Depois do suicídio Aí vocês colocam Amandinha vai lendo Porque a tia Tia está sem óculos Né? Esperança Compreensão É preciso ter esperança É preciso ter compreensão Amor Empatia Amor Empatia Alguns colocaram Que sim É possível É Todos nós erramos Todos nós erramos E se formou Essa árvore Né? Para manter Essa árvore O que a gente Precisa regar? Amor A gente precisa Tem um flip chart aqui Tem amor O que mais? Paciência Paciência Carinho Carinho O que mais? Para a gente regar Tudo isso Essa árvore Que vocês criaram Com a mãozinha De vocês Atenção Percepção Empatia Empatia O que mais? Atenção Percepção Empatia Atenção Dedicação 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 Objetivo Resiliência Resiliência Esperança Esperança Sabedoria Fé Conhecimento Persistência Harmonia 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 União Respeito Respeito Viu como foi uma árvore lúdica? E vocês hoje Vocês acham que eu dou a tarefa Na graça? Nunca Vocês hoje vão sair Com essa responsabilidade De ter essa responsabilidade Com essas pessoas Essas mãos são pessoas Que passam pela vida de vocês Seja um amigo Seja um colega de trabalho Seja uma família De ter um olhar Cuidadoso Eu sei que a vida da gente Eu, por exemplo, trabalho 13, 14 horas por dia Mas quando eu Não era, Ivan? O Ivan fala Cadê você? Que não chegou Para o lugar mesmo Estou trabalhando, Ivan Mas quando eu chego Na minha casa O meu foco É o meu filho Ele senta na minha frente A gente janta Juntos Sem celular Ele tem 17 anos E ele É Enquanto eu não chego Ele não janta Por quê? Ele passou a sentir a minha forma No jantar Então Mas aí o meu foco É ele Eu já não sou Mais os meus pacientes Eu sou o Giovanni Se eu estiver almoçando Lá com a Madelon Meu foco é ela A gente não pode Desfocar Porque senão A gente não salva vidas A gente atrapalha vidas Já digeriu? Eu tentei mostrar Pode fazer a colocação? Pode Você tem isso aí? Tem uma palavra Pode? Pode falar Pode falar Não é É Eu me aventurei Porque ninguém tinha falado nada É Se fez uma colocação aí A minha pergunta no final É se concorda ou não E pode falar a respeito Eu acho que o A situação do suicídio Tem que piorar Tem Porque Nós vivemos uma situação No mundo Não vou nem Citar o Brasil Só Eu acho que é É do ser humano Em que Nós estamos perdendo Cada vez mais A noção Do outro O outro Passou realmente A ser o outro A gente É só a gente olhar Aqui para o próprio Brasil É Tem alguém preocupado Que tem gente morrendo de fome Isso cada dia Está aumentando mais Então o que a gente nota É que Para essa frase aí É Ter a gente Capacidade de amar De cuidar de alguém É necessário Que a gente tenha Dentro de nós Internalizado Aquela vontade De conviver com o outro Por isso que eu falo Muito em empatia A minha psicóloga Eu sou da Na classe que faz terapia Eu tenho mais de 20 anos De terapia E mudei E mudei Talvez eu tenha passado Pelo suicídio Da minha mãe Porque eu tinha Uma terapeuta Do meu lado Então quando a bomba Estourou Porque eu já havia doído Desde que meu pai Ter morrido com 51 anos E eu acordei Para a vida Naquele momento Foi quando eu comecei A ver Que o outro existe E o outro é muito Mais próximo da gente Que a gente Pensa Porque a gente Não consegue viver Eu quero ver Quem consegue me dizer Que vive Sem precisar de ninguém Não existe isso E o que está acontecendo? A gente nota Que a sociedade Cada vez mais Tem um outro Com aquele cara É cada um por si Esse sentimento Nocivo Está crescendo E o pior Que eu vejo É que aqueles Mais gananciosos Estimulam isso Então você começa A ver As próprias lideranças Sociais As próprias lideranças Políticas Não tem preocupação Com o outro É o que o pessoal A gente fala Vulgarmente Ah não É porque a eleição Já aparece Sim Porque a eleição Aparece Agora Projeto social Fora aqueles Que são realmente Feitos pessoas Vocacionadas Com você Porque eu conheço Você Entendeu São projetos Para servir De propaganda Aí a pergunta Que fica É o seguinte Estou errado No meu raciocínio? Não A gente precisa É A pessoa fala Que eu sou Uma mulher moderna Né Sou careta Pra caramba E uma das coisas Que as pessoas Falam É A solitude É maravilhoso Porque a solitude Ok Respeito Mas é tudo mentira Nós nascemos Para ser pares Nós nascemos Para ter Vida social Pessoas Interações Então eu sou careta Eu acho Que a vida Não é solitude A vida São pessoas São pares Né Se a gente Por exemplo Hoje Se separa Muito Né Se você está Separado E sozinho É porque Não aparece Gente legal Que é legal Ficar sozinho Não é não Você quer ir no cinema Você quer discutir O filme Você quer ir no teatro Você quer ir no musical Você quer ir a praia Você quer conversar Você quer Fazer qualquer coisa Sozinho Legal Eu vou de boa Vou mesmo Vou no teatro Vou no cinema Viajo Sozinho De vez em quando Eu pego minha mochila Vou para Miguel Pereira Penedo Eu gosto de um lugar frio Mas que não é legal Não é Então Ivan Sim As pessoas Elas estão Desrespeitosas Hoje mesmo Estávamos nós Estacionando Três meninas No carro O senhor Estava atrás da gente A gente não viu Porque foi atravessar ali o VLT Nós não vimos Que tinha uma pessoa atrás E a gente passou E encostou O senhor Saiu do carro Uma onça Aí o Freminas Deixa A gente vai Ela percebeu Eu percebi Eu sou muito perceptível Eu sou muito observadora Aí ele saiu Se ele pudesse Ele voava no pescoço dela Que nós nem tínhamos visto Aí ele saiu do carro Aí o rapaz Veio todo delicado Estacionamento E falou assim Olha ele estava na frente Eu falei Nós percebemos Ele é O Matelon Vai encostar o carro Para lá Só não pode entrar no VLT E Ele vai entrar Nós percebemos Quando ele foi E ele voltou Eu falei Moço Só me desculpa A gente não ter observado Que o senhor Estava na nossa frente Aí A Mandinha falou Nós somos de Niterói Né Aí ele desconcertou E aí O que que a gente Tem que quebrar Essas pessoas Que são mal educadas É o tempo todo Uma falta de educar Tem hora que eu olho Para a gente Essa pessoa não sabe nada Da vida E eu tenho Um termo engraçado Sabe Meu filho fala Mãe você é muito engraçado De vez em quando Eu solto umas pérolas Engraçadas É o sem noção Equivocado Ser sem noção Já é ruim Sem noção Equivocado Eu acho o máximo Porque já passou Do sem noção Né E então É o tempo todo Aí as vezes Eu estou dando aula Estou lá na UF E dando aula Aí começa aquele Adolescente E eles gostam De minha besta Eu dou aula descalça Eu quero chegar Até eles Aí o que foi Professora Que você está parada Você se tocou Que você foi Muito mal educada Muito sem noção Vamos recomeçar Isso no pianinho Depois né Claro publicamente não Mas depois O que foi Professora Que você me olhou Assim Passou dos limites Então as pessoas Elas já vão conversar Com você Na defensiva Né E nós Mulheres Ainda sofremos Muito mais Também Né Que existe O machismo O machismo Estrutural Né E nós Eu vou já passar É Ele vai falar Eu poderia Ficar com Com as minhas coisas Algumas parecidas Com a sua Porque Minha ex-mulher Se a nossa Em si É esquizofrênica E tal E Enfim Eu conheço Eu conheço Isso E também tive Experiência De Um rapaz Da minha idade Na ocasião 15 anos Se suicidar E engraçado Como eu escondi Isso De uma forma Bom Estava com tudo isso Na cabeça Mas Para a sua exposição Doutora Me faltaram Três coisas A primeira A primeira A senhora Corrige-me Por favor Há aquele suicida Que não é suicida Geralmente é com remédio Geralmente quando Enche a pança de remédio É porque não quer morrer Porque sabe que uma lavagem Salva E eu já vi isso Porque eu sofri isso Com essa minha mulher Então Primeiro O suicida Que não quer morrer A segunda É a senhora É Porque está todo mundo Olhando para a senhora A senhora está falando E só vai daqui para lá De lá para cá Não vem nada Mas é claro Quem é o seu supervisor Se é que eu tenho Eu digo isso Porque eu fiz dez anos De análise Até o ponto em que A minha terapeuta Diz assim Eu estou no carro Sai daqui E vai embora Me expulsou Chamava-se Clemilda E eu Isso Já tenho mais de 40 anos E Eram três coisas Mas Eu não quero Tomar o tempo Porque a primeira Delas Foi que eu não podia Guardar Essas coisas Para mim Porque isso seria Um egoísmo O valor do erro Eu perdi Eu perdi o medo Meu caro Comandante Meu chefe Eu perdi o medo Porque eu vi que errar É muito importante O erro É muito importante E eu ia cometendo Um erro Agora aqui Ficando calado E deixando de ter oportunidade De dividir Com todos nós A minha Desesperança Esperança Felicidade Infelicidade Não sei Os senhores dirão Porque Eu tenho outros assuntos Para esses Eu vou guardar Só para ela Mas Esses três pontos Eu não poderia Deixar E o terceiro ponto É isso Eu não posso Ficar Com as coisas Só para mim Eu tenho De dividi-las Com os outros Então os senhores Vão me desculpar Tomar a palavra Porque eu estou Fazendo isso Para Cimentar Para Ajudar Eu acho Muito Ego isso Mas o fato É que Para dizer Que a senhora Não está só O que a senhora Está dizendo Está fazendo efeito Isso é a primeira coisa É a mais importante O suicida Não suicida Que é Sentir falta disso Tem A sua Supervisão É Deixa eu só Responder a ele Foi muito Excelente A fala dele Como eu falei Para vocês É muito difícil Pensar no todo Porque é um tema Tão polêmico Que nós Ficaríamos aqui No workshop É Isso que ele falou É muito importante Muito Eu tenho uma paciente Que ela só tenta Chamar atenção O tempo todo Só Que em algum momento Ela vai Morrer Por tentar Chalar atenção Mas aí Quando ela volta Da tentativa Ela já tentou Três Ela fala assim Mas Elaine Eu só queria Chamar atenção Aí eu falo Errado Porque Uma hora Você vai E não volta A última Você foi para a UTI As outras não Fez uma lavagem Cortou o pescoço Mas para ficar Marca para todo mundo Ver E na última Foi demais E ela ficou na UTI Então Ela não quer morrer Ela quer que a mãe Olhe Que o pai Olhe Que a professora Olhe Isso Muito legal Tem também O suicida Mascarado Que foi o que O senhor Falou Que é aquele Que tem o comportamento De tá rindo Tá feliz E daqui a pouco Ele vai E se mata É o mascarado Esse é perigoso Esse é assustador Porque você não consegue ver A pessoa tá tão bem Que você não consegue ver A respeito da supervisão Temos que ter Não tem jeito Eu tenho que ter alguém Por isso que eu falei Todo mundo tem que ter terapêutico Inclusive eu Porque eu tenho as minhas questões Né Eu tenho as minhas relações Eu tenho o excesso De informações Né Nos atendimentos Eu sou uma pessoa Vocês já perceberam Na outra palestra Alguns estavam aqui Eu sou muito intensa Eu tenho uma família Que mora em outro estado Eu tô em São Paulo No Rio São Paulo No Rio Então todo Todo terapeuta Tem que ter um supervisor Né Tenho sim Há muito tempo E E tenho também Os paliativos Que eu acho Que todos nós Temos que fazer Que apreciar as coisas A beleza das coisas Eu Como sou paulistana Eu não tinha Esse privilégio De olhar pro mar Eu vou Final de tarde Sete horas da noite Ando Olho Sinto o barulho do mar Eu Adoro Cachoeira Fujo pra cachoeira Direto Pro frio Né Que são Os paliativos Né Alguém queria fazer pergunta Se deixar Acho que ele tá na frente Depois o senhor Parabéns Parabéns A senhora nos trouxe Não somente Uma palestra Mas uma Reeducação Por que eu digo isso? Porque as Três É As três testemunhas Que vieram Com palavras É Otimizadoras Vamos dizer assim Né Porque vieram sempre Com bons Exemplos bons Os términos De suas palavras E eu agradeço Muito isso Por que? Porque em casa Nós tivemos um problema Seríssimo Com a minha mãe Na terceira Na segunda gravidez Que ela teve Foi minha irmã Que também As duas Já estão mortos A minha mãe Não Conseguiu Morrer Pelo suicídio Por que? Graças a Deus Aquela Nós temos A religiosidade Minha irmã Chegou Em tempo Em casa Porque ela Estava passando Muito mal Pela água sanitária Que ela Que ela ingeriu Mas querendo Querendo ir Para o outro lado Da vida Mais cedo Eu digo assim Porque ela foi salva Em tempo E uma coisa Muito formidável Depois de tudo isso Que ela Sofreu No tratamento É Com Tratamento Psiquiátrico Foi intenso Ela olhou para nós E falou Poxa vida Eu ia perder vocês As pessoas Que eu mais amo E eu falei Pois é O quanto a senhora Me arrasou Naquele dia Não somente eu Mas também Nós Meu irmão E minha irmã Foi muito forte Para nós Por favor Não faça isso Nunca mais Ele olhou Para nós Falou Olha Foi um Pior erro Que eu ia cometer E graças a Deus Ela faleceu De outra forma Com ainda Multiplicidade Que se diz Multiplicidade De órgãos Uma coisa Sabe Viveu Viveu para nós E para ela também Então existe Essa forma Quando A pessoa Sai de um suicídio Ela se reencontra também Quando tem Essa oportunidade Quando tem Essa oportunidade E nós aprendemos Com ela também Vamos enxergar Um pouco mais A senhora Nós não sabíamos O que estava fazendo Ela também fez Como isso Foi lá para o quarto E quis acabar com a vida Ela estava muito bem Gratidão por desabafar Porque isso Eu nunca falei Com ninguém Externamente A não ser Na terapia Que eu precisei Fazer Eu que agradeço Por compartilhar Com a gente Doutora Elaine Não é uma pergunta É relembrar Um caso Que houve Há algum tempo Atrás E que se faz Oportuno Pelo fato Como a doutora Disse De a gente Ter aquele olhar Carinhoso Falar alguma Coisa Para alguém É Eu acredito Que todos aqui Devem lembrar Do José Fernandes Que era um jurado De calor Era enérgico Trabalhou Acho que No jurado Sacrinha Gilberto Santos E ele deu Esse depoimento Em TV Certa vez Que ele ia Para a gravação Alguém chegou Perto dele Queria falar com ele Eu vou sentir E depois Ele mesmo Confessou No programa E ele falou Não posso agora Agora estou em cima Da minha hora Não posso lhe dar atenção E foi para o programa Na outra vez Que ele veio Ele confessou Que aquela pessoa Que ele deixou De dar o olhar Carinhoso Dar a paradinha Para falar Veio a falecer Veio se matar Também Então olha só A responsabilidade Nossa De ter que parar Dar o olhar Carinhoso E Desculpa Que ela pediu Ali Ai não sei o nome dela Eu acho que ela pediu É outra coisa Pode falar Desculpa Ouve Tudo que você falou Estava dizendo Que então É a importância A responsabilidade De cada um de nós De ter esse olhar Carinhoso Como a doutora falou De chegar e falar De uma maneira Delicada Chegar ao cúmulo Do problema E passar a informação Para a pessoa Passar para ela Uma vida Achei muito importante Isso aí Obrigado doutora Eu que agradeço Esse caso aconteceu Realmente Esses compartilhamentos De vocês É tão importante Para mim Para dar continuidade Ao trabalho Para ter a ressonância De qual foi Isso é muito importante Eu queria que você falasse Alguma coisa Sobre Que é a coragem Da pessoa Em se suicidar Ou em não suicidar Em enfrentar a vida Que é o O problema O foco dela Olhar para uma coisa diferente É Não existe a fórmula Se é covardia Como você falou Ou se é coragem É o impulso O desespero Quando a gente Quer se livrar De uma dor A gente Não quer um remédio Seja lá ele Qual for Mesmo que ele Vai descacetar Um outro lado A gente vai Para o outro lado Eu vou contar Um caso meu Pessoal Por exemplo Eu tenho pedra Nos rins De vez em quando Eu tenho umas crises Renal Quando eu tive A minha última crise Renal Eu pedi a morte A dor é tão 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 cruel Que eu falava Eu quero morrer Eu falava para o meu médico Pelo amor de Deus Deixa eu morrer É uma dor das trevas E aí eu coloquei duplo jota Resolvi minha questão Mas quando você está com a dor psíquica É uma dor tão grande Tão insuportável Que a morte vai se libertar Então não é coragem Não é covardia Não é desespero Para que a dor passe Porque você tem todos aqueles pensamentos Que eu sou Que eu falei ali Que eu sou Uma pessoa que está atrapalhando A vida do outro Que eu não sirvo para nada Que eu sou um incapaz Então para que eu estou vivo? E aí nós psicólogos Temos que tirar da caixinha O que que podemos fazer Para que aquela pessoa Reviva Volte Se valorize Então vem a arvorezinha de vocês aqui Que todos são importantes nesse processo Não só o psicólogo Mas todos Tinha mais alguém que queria Perguntar Mais alguém? Quer fazer algum conteúdo? Pode perguntar Que bom, né? O café aquecido É a melhor coisa Adoro Uma experiência pessoal Foi quando eu peguei o Covid No dia 20 de maio de 2021 Eu fiquei 11 dias de cama Só conseguia comer uma pera E voltava para a cama Aí eu fui na cozinha Tinha facas Grandes Aí veio um pensamento Tira logo essa dor Quando a minha esposa chegou ao trabalho Eu falei Tira aquelas facas que estão na cozinha Esconde e não me deixe ver aquilo Então imagina Você sentindo fraqueza 11 dias em cima de uma cama Só comendo pera Não comia mais nada Tomava água Não conseguia mais nada Veio esse pensamento Aí conversei com um amigo Aí procura um psicólogo Eu falei Eu amo a vida Eu não quero tirar a minha vida Eu amo viver Mas eu já perdi uma neta De 15 anos Ela se suicidou Durante a Covid Ela se jogou do quinto andar Tirou a vida dela Os pais estavam separados E ela perdeu a vida Então a gente fica com aquele sentimento O que eu podia fazer Para impedir? Então É muito difícil mesmo Então É bom essa reflexão O que a senhora passou A gente para para pensar Como a vida é Pequena Se a gente não valorizar A cada momento A cada instante E ver o que a gente pode fazer Diferente na vida do outro Eu acho que a vida não tem sentido Se não Se a gente não valorizar Quem está do nosso lado E como a gente pode ajudar Sem dúvida A vida perde o valor É só isso Só bastante Obrigada Obrigada por compartilhar Sua vida A gente expor A vida da gente É sempre difícil E aí eu te respondo Você fala A vida vale a pena E eu digo Estamos no mundo Para servir ao próximo Se a gente não servir ao próximo Não faz sentido Viver nesse mundo Né Então Eu passei muito pouquinho Para vocês Do que eu trabalho Do que eu penso Do que eu Acho que Que assim Vocês são as melhores E maiores ferramentas Para ajudar pessoas Obrigada Por estarem aqui Estou muito feliz Bastante pergunta É E é isso Gente Eu trouxe um remedinho De taja preta Para cada um de vocês Já vou entregar Daqui a pouco Só uma perguntinha Rapidinha O Ivan não olha Feio para mim Eu vou deixar o meu telefone Eu sempre deixo Pode ser Pode ser que eu responda Imediatamente Porque Eu É O Ivan já responde Por mim É muita coisa Mas eu respondo Todas as pessoas Que me mandam mensagem Fiquem à vontade Para perguntar Alguém que não quis se expor Ou que está desesperado Ou eu indicar Alguma coisa Alguém Tá Eu me coloco Muito à disposição Mas vocês vão receber O Taja Preto Olha Inicialmente Eu queria pedir Uma salva de palmas A segunda vez Que ela está Conosco aqui E Ambas Eu tenho certeza Que foi motivo De emoção Né E Por que isso Porque Elânia Ela é uma pessoa Vocacionada Para lidar Como eu disse Com o outro Como é o mesmo título Da outra palestra Eu social e o mundo Eu social e o mundo Ali Ela deu Toda a temática De vida E Eu fico muito feliz De tê-la aqui Conosco Essa questão Do suicídio Que Me toca muito Por razões Que eu já falei aqui Né É É um tema Que a gente deve ter Na cabeça Dentro daquela Mesma coisa Que eu falei aqui antes De que Cada dia mais As causas Para suicídios Surgem Então cada vez mais Nós vamos ter Que ter Vamos ter É Necessidade De Se contrapor A isso E o caminho Realmente é só um É começar Pelo Outro Pensar que o outro Existe Outro é uma realidade O outro não pode ser Só um número A gente tem que parar De pensar A gente tem que romper Essa corrente Que leva O ser humano A achar Que nós somos números Tem oito bilhões e meio Aí Agora vocês já pararam Para pensar Que são Oito bilhões e meio De problemáticas Diferentes Como é que é difícil A gente viver Ah A vida é justa Não A vida não é justa Não A vida não é justa Justamente Porque Cada um de nós É um problema Em si mesmo E essa aí É justamente Esse aí É o grande mistério De nossas vidas E olha Eu entrei Para a terapia Para fazer a terapia Como desafio Minha primeira Eu acho que eu te falei Minha primeira esposa Era psicóloga E ela dizia O tempo inteiro Que o problema Era ele Aquilo foi me enchendo A paciência Queria que o problema Sou eu Ela nunca Hoje eu digo Aqui eu posso falar Ela é um narcisista E o narcisista É um descomplicado Você falou de borderline O borderline Para quem quer Pensar em suicídio É uma beleza É porque Ele dizia Esse círculo Tem essas grandes vantagens Eu tive que fazer Um podcast Acho que Aquela ali Foi uma das que me colocou Foi um podcast Com a Luciana de Luz E tinha de falar Sobre Desvio de personalidade Foi que eu fui aprender E eu sou meio temoso Eu vou estudar Eu não entendo Estudo Foi o meu problema Com a minha primeira mulher Quando ela viu Eu estava manjando De terapia Eu passei por três terapeutas Ainda escolhi Eu sou tão chato Que eu escolhi a linha Eu vou ouvir assim Só não tive Lacan Que eu não quis Me meter Não, também não Não sou tão doido De tanta coisa Mas é Então é Até me perdi Ah não Então é A necessidade Isso tem uma necessidade Muito grande De se conhecer Eu queria falar disso daí Porque a primeira pessoa Para a gente pensar Em ajudar alguém A gente tem que saber Se a gente está com a base firme E poder ajudar os outros Que até eu ia fazer uma pergunta Não vou fazer Pode fazer Eu te desafio também Pode chegar e ir É Então vamos lá Vamos lá É a hora Pode ser útil para todos Se nós tivermos A percepção Que uma pessoa E Deus queira Que dê a todos nós Essa percepção De que uma pessoa Está precisando de ajuda E até fazermos Um acolhimento inicial E tudo E aí elas pediram a você Não passa isso para ninguém Olha só que drama E eu sei Olha Já li um monte de coisa Mas não sou você Eu não sou psicólogo Eu sei que eu não vou conseguir Dar toda a assistência Que aquela pessoa precisa E aí Como é que fica? Só de ouvir Já é nada A gente tem o jeitinho Gente Na primeira vez A gente não vai conseguir A gente tem que ser sedutor Aos pouquinhos A pessoa vai entender Que ela precisa Ela vai em primeiro momento negar Né? Tem a negação E depois vem o convencimento Só que a gente tem que A gente é ansioso demais A gente tem que ter Paciência, sabedoria e resiliência Né? Pode ser que dure um dia Um mês Um ano Dez anos Uma hora Você vai conseguir É A respeito De nós Nos conhecermos Né? O pessoal fala Ai, Elaine Porque tem um monte de título Porque isso Porque aquilo Eu acordo Eu acordo todos os dias Achando que eu não sei Nada Que aqueles diplomas Não quer dizer Nada A mesma coisa É o nosso conhecimento A gente Não A gente não vai se conhecer Até o final da nossa vida Porque nós somos Surpreendentes Todos os dias A gente se surpreende Com a gente Não tem hora Que a gente para E fala assim Caramba Como é que você fez Um negócio desse Todos os dias A gente faz isso Então a gente Não se conhece A gente se conhece Todos os dias E aqueles casamentos Que duram 24 horas Quando você termina Você fala Meu Deus Eu não conhecia Aquela pessoa Conhece mesmo Se a gente não conhece A gente Como é que a gente Vai conhecer o outro Então é um estudo diário Nós somos um estudo diário Sócrates Sócrates está aí Olha só Eu acho que uma pessoa Que eu conhecia Muitos anos atrás E eu conheço A pessoa Viajou Então Essa pessoa Só conta comigo E mora muito longe E eu estou conseguindo Ajudá-la Nem à distância Porque as pessoas Pertinho dele Não estão conseguindo ajudar Mas eu estou conseguindo Pela glória de Deus Eu acho que estou conseguindo A gente consegue A gente consegue Meu pai teve um processo De um câncer Muito pesado Sabe E eu lembro Ele tinha Ele ficava no hospital do câncer E tinha Um enfermeiro Também particular Que ficava lá acompanhando E ia ser chorando E ele dizia assim Todas as vezes Ele dizia isso pra mim Elayne Enquanto você chega aqui Harmoniza Eu falo Imagina Eu tenho um monte de irmão Eu vou uma vez Por semana Ou quinzenalmente Mas a gente acaba ajudando Com o nosso jeitinho É o jeitinho De cada um Então E aí no final O técnico Enfermagem Fez psicologia E hoje é um grande psicólogo Que assim É o jeitinho É o jeitinho Bom Agora tem que parar Porque a gente vai ficar aqui Até Olha Agradeço A Elayne Que é uma amiga Que desde o primeiro momento Ela não só Vem aqui duas vezes Como trouxe pra nós É isso que eu ia falar É uma delongue Que vai vir aqui No dia 24 De outubro Aí dentro do Outubro Rosa E ela vai nos falar Sobre a problemática Do câncer De mama Especificamente Que é Vocês sabem Um dos grandes vilões Da vida feminina Eu mesmo Eu contava pouco Perdi uma Grande amiga Assim Agora fico Inculcado Com outras situações Que possam ser Ah Deixa eu só Me meter aqui Um pouquinho Primeiro Eu quero agradecer A Madelon E a filha dela A Mandinha Que assim Prontamente Largaram tudo Pra estar aqui comigo Isso é muito legal Com certeza Vocês vão me ver de novo Eu vou estar com ela Se eu não tiver Nenhuma urgência A Madelon Querida E Eu acho que Precisa focar isso Câncer de mão Falar eu Depois Isso não é um problema Só da mulher Não Os homens Têm que estar aqui Pra ouvir Né Porque Vocês são Filhos de mulheres Maridos de mulheres Pais de mulheres Às vezes E as mulheres Rodeiam vocês Diariamente E eu vou Com a experiência Rapidinho Não briga comigo É muito rápida Eu sempre trabalhei Maçantemente A questão Da Da Campanha do Câncer de mama No projeto Né Que são mulheres Na comunidade Muitas morreram Por não ter acesso E eu trabalhava Os meninos Muitos Meninos Nós fazíamos Mil laços Rosa Eu fui Para a Espanha Com os meninos Da favela Todos No dia Da campanha Do câncer de mama Com a blusa Aí eu mandei Fazer uma blusa Corde rosa De time E O laço Corde rosa Feito por eles Estamos nós Na praça maior Em Madrid E aí Eis que surge Um laço Corde rosa Enorme lá E ninguém sabia O que era aquilo Os espanhóis Eu morri de orgulho Gente Os meus meninos Da favela Dando palestra No meio Da praça maior Na Espanha Sobre Câncer de mama E a boba Que chorou Né Aí foram jornalistas Intervistaram Como é que vocês sabem Esse negócio De câncer de mama Né E eu falo muito Numa linguagem deles Então é isso Quer fazer um chamado Eleni Olha a nossa palestra Aí atrás De vocês Semana que vem Se você pudesse vir Aí pode ser interessante Ah essa é a próxima palestra Falei o possível É Terminando É ele Quem está lembrado Esse cara é bom É fé É um cara que vem E conta Ela liberada também Quando você vê Você está envolvido Com o tema É um cara que vem